oi delegado olha o cafezinho feito botei um feijão aqui ó começando a cozinhar aí beleza sete horas sete e quinze já eu tô pucá tomando um cafezinho armei a lona aqui ó que não dá pra vocês não que a lona é escuro né aí mais ou menos aí ó deu uma aimada passar o ouro beleza começando aí um ventinho acredito que vai fazer frio mais tarde é certeza duas ondas tá por aí também é a minha banda aí fazer um roubacãozinho acho que eu vou sair colocando nos cantinhos por aqui né que tem muito punaré quem sabe de madrugada e se quiser eu acabo pegar algum né ou até mais tarde mesmo né acabando dependendo do sono né como se diz aí o vento Oxe menino sai fazer um frio já tomei um banho ali aí tô sossegado só arreitar aqui o rango agora e ficar de boa nem de dar certo cuida decolar e cair aprontar minha janta aqui e sabe aí pega até um punelezinho para fritar vamos ver aí esperar aqui aprontar aquele gelinho botou um bacãozinho ali rapidinho também tá bom é cedo ainda aqui para mostrar o texão aí viu cuida e é isso aí daqui a pouco vamos retornar de novo mas vamos aí amanhã se Deus quiser nós vamos saber o ganhador da máquina a toda coberta aí que eu rebotei para não pegar porreira e ela bichinha espera aí que o ganhador da bichona aí segundo as pessoas que não tem a pcp né que realmente esteja precisando né e é isso aí boa força a todos os que participaram muito obrigado pela força lá rapaziada viu só tem agradecer aí a todos vocês aí não fosse vocês não entrar aqui onde nós estamos não e cuida cuida aqui logo logo vai ter novidade aí viu já fiz o pedido da máquina graças a Deus o cara vai enviar amanhã para mim quarta que é quarta-feira e aí dá certo viu cuida e assim que chegar eu tô mostrando para você aí também o parceiro rodrigo também aí me deu uma força aí que tá doido tem nem palavras para descrever o quanto eu sou grato a ele acaba testado mesmo só tem agradecer e pedir que Deus abençoe muito cada dia da vida dele e eu digo a você o homem é testado 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 mesmo vocês vão ver aí ele me deu mais um presente aí e assim que chegar tá mostrando aí eu quero mostrar tudo junto para vocês logo tudo de uma vez mesmo tá mostrando uma cor e outra quero mostrar logo o combo aí completo deus quiser vocês vão ver aí o maquinário o homem nota mil não só ele mas todos vocês aí que estão participaram da rifa isso aí daqui a pouco nós retornar de novo é uma uma umajeitadinha aqui depois nós volta aí e olha aí rapaziada e a planta aí ó ó ó o moco moco grita e pronto aí o bacão agora tá agora é a bichona grande tá gritando é uma coisa mais forte eu ia dar uma olhadinha a botei o bacão ali chegou um punalé e atirei mas errei mirei muito embaixo como ela tá regulado para mais distante né mas eu dei um pouquinho de diferença mas não queria ser diferença não daquele ali não tinha assimilado de mente acertado aí pegou um por baixo tirando pelo dele aí eu botei ali também tinha um lá mas era pequeno aliás tinha dois mas o outro entrou não tá louca deixa ele ficar bem à vontade mesmo a lua já abaixou aí tá bom Deus quiser uns 10 11 horas senhora que o bicho o bicho é o maior chega para comer o bacão e olha a bicha tá virada ali gritando não sei se eu acho que é modo o claro do fogo aqui que ela tá vendo eu acho a bicha que a gente fica doida é isso aí vou jantar aqui rapaziada vou me aquietar aqui beleza qualquer coisa aí pega mais algum bichinho aí algum punalé de noite aí e eu for arreitar tiver arreitando depois de arreitar eu qualquer coisa eu pegar eu vou mostrar vocês aí beleza decorrer da noite aí é isso aí foi o vídeo aí meus amigos viu deixa o like aí no vídeo Deus quiser amanhã mais uma vez não eu ganhar o treinador aí da Bima e aí já certo dependendo de quem ganhar espero mesmo de coração que fique grato né pelo o prêmio aí pela conquista e que sirva como se viu para mim até hoje né e eu digo a você que é show de bola vou a Bima show de bola mesmo mas eu acabo de dizer não mas para que tu deu fim eu digo porque eu queria um que desse mais disparo só por conta disso não é defeito nenhum a Bima não tem defeito não diga você nenhuma PCP tem efeito não um negocinho que estraga nela todo mundo sabe quem tem é aqueles olhinhos dela que quando se deixar ressecar né não tiver bem lubrificado um óleo de silicone aí vai e estraga mesmo né é desse jeito mas tirou disso aí rapaziada não tem estraga nenhuma eu não tenho só fiz um troca de olhinho dela uma vez só tem tô com um ano e pouco que eu tenho ela e aí já é bom viu cuida e é isso aí comer quieta aqui comer aqui sossegado dá uma estaquejada nos pôr na área daqui a pouco deixa eles bem à vontade mesmo que já chegar uns grandes aí nós volta aí viu bom dia rapaziada aí terminou agora tá frio e se nossa senhora tu é doido tá frio mano tá frio mano tá frio assim eu tô em cuida aqui até o tal vamos ver se eu sei no fogo aqui vamos pra me esquentar um pouquinho o sol já saiu já abateu na serra ai tá frio caramba e maria mano tá gelo danada noitinha foi tranquilo graças a deus mais um acampamento aí sozinho aí sem parceiro esquentar aquele café ali para tomar frio e aí frio nada muito é doido o menino aqui eu vou ter que trazer uns dois lençol grosso para poder imparar o frio que que só com isso aqui não para não a maria frio frio é brincadeira não é isso aí ai deixando vai cair o oi já deixou lá cair deixou lá com o vídeo é bom demais amanhecer assim não diga você pensa como é bom tu é doido tira nisso frio é show de bola menino dá nem vontade que você levantar menino isso aí eu vou me arretar aqui tentar para descer dá uma rotinha ver o que a gente consegue aí olha menino vai rapaziada só abaixou a subiu mais aqui mano um cafezinho esquenta um pouquinho fora agora tá frio bicho aí tu vai doido eu vou começar a andar logo porque o carro não esquenta não tá rentando rentando é rentando demais 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 para ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aí o vento tá demais eu vou dar sorte ver algum deixar tirar ainda tá bom aí outro também rapaziada derrubei o celular que me é que rapaz quebrou aqui um pedaço do lado tu é doido o celular sem capinha quebrou mesmo baixeira tá que nem uma teia de aranha ou o que é de da mulher chão ele bagaçou na ponta aí pelo menos não interferir não dá para interferir em nada não mas eu fui ruim já tava quebrado trincado já e terminou de quebrar o resto terminou de quebrar o resto agora é isso aí aqui eu vou descer daqui a pouco nós rota aí um ver alguma coisa aí eu vou tentar filmar para vocês aí cuida deixa o like aí e assiste o vídeo da final olha ficou prontinho viu 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 gente bichinho bom, bichinho bom mesmo, rentando demais, tu é doido, vi pouco mocor, pouco mesmo, acho que eu vi uns 5 mocor só, a dor de ventania tá demais, ave maria, acho que tá bom, tá rendendo, vamos ver aí, tadinha, olha, o bicho aqui tá lá em cima, tadinha é melhor, porque o bicho sai muito, rapaziada, atirei lá, aquela sombra de pedra, atirei por detrás dela, atirei lá, aqui ó, no mocor, distancinha boa, é isso aí, chegando aqui pro rancho, aqui também gosta de ter um mocorzinho também, pode ser que tenha algum por ali, e até passou por cima ainda, bicho, matou, ui, passou em cima ainda, bicho, eita molezão, ui, menino, olha, tamo aqui, fazendo aqui um torradinho, uma rolinha aí, e um júriu grana aí, que eu matei, o pato chegou aí, vamos ver aí, se a gente vai dar uma paradinha, porque ela vai dar uma traquejada ali embaixo, aqui ali, ó, pegando um fulôzinho, naquele bolugú, mas acho que não fulora mais que aquele não, flora não, aquele lá da colada de cima, tava olhando ele, não viu, um fulô, não viu, Esquentei aqui o rubacãozinho também, no ponto aqui, vamos botar ali, ó, tratado já, Esse bicho tá rápido, não, vamos almoçar, Olha lá, rapaziada, rapaziada, já vou descendo aqui pra baixar, ó, passei aqui pra botar um rubacãozinho, pra matar um esponarão mais tarde, quando eu vim lá de baixo, beleza, o parceiro foi, foi lá pra cima, Vou botar mais um rubacãozinho ali embaixo ali, no pontinho, que tem muito, e aí dá bom, mais tarde, se quiser, nós pegamos mais um, uns dois punarés aí, mas inteira o, inteira o frito. É isso aí, acompanha o vídeo aí, viu, deixa eu dar uma tocajadinha lá embaixo, deixa eu ver se dá mais alguma coisa lá, cuida. Pedrão do meu logo aí, ó. Aia, tô com fulô, óia, fulô rând. Aia, tô com fulô, óia. Aquela ali é pequena, rapaziada. Tem outra ali na brecha da pedra. Fica caladinho, daqui a pouco os grandes saem. Fica caladinho, daqui a pouco. Fica caladinho, daqui a pouco. Fica caladinho, daqui a pouco. Foi pro sol. Oh, bichão, tu é doido? Eu sabia que ia sair um grande. Isso é grande. o 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